Vai ser duas horas e meia a três horas. Esse bato... É bem eu. Bem eu, com essas jaquetinhas. A gente já tá de leite azul. Tá igual o... Como é o... O que lança a raia do X-Men? A tempestade. Ela tá que saindo a tempestade. Tem um chuvisco no máximo. É o Visão. Visão não, é o... Ciclope. Ah, o ciclope. Eu tenho visto. Já vai, cara. Tá ao vivo já? Já. Boa tarde. Não ajuste o seu visor, nem o seu celular, que realmente não é o Nérico Guerreiro que está aqui hoje. Ele está lá nas gigantes do morro. Essa hora correndo da sala pra cozinha, querendo ver a pedra da roupa dele. Querendo ver como é que ele vai entrar na avenida. Que hoje desfila o Reino Unido, então ele não vai estar aqui hoje. E eu vou estar substituindo ele no programa... Como é que a gente usa o programa dele? Amor de Festival. Amor de Festival. Que está recebendo essas duas figuras aqui. Uma que vem lá do Monte das Oliveiras, lá do lado da amiga Cristina. E a nossa querida Bárbara, daqui de Petrópolis mesmo. Da Brotinhos de Petrópolis. Esse amor quase impossível de duas áreas completamente diferentes da cidade. Então dê a sua boa tarde e o seu olá pra todo mundo que está aí ao vivo, Hungly. Aliás, que esse nome vem do jogo de futsal, Hungly, ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e desejar boa tarde a todos que estão assistindo. É isso aí, Bárbara. Boa tarde a todos. Carinha repetida aqui. Semana retrasada eu estive aqui. É um prazer estar de novo. É isso aí. Então a gente começa com esse programa maravilhoso que fala sobre o amor que surge nos festivais e nos arraiais desse amor de áreas completamente diferentes. Então, primeiras domas, né? Bárbara, conta como é que surge essa atração primeiro pelo Hungly? Na verdade, tudo começou por ele, né? Foi... Ah, ele que toma a iniciativa, né? É. Porque eu sou mais da minha, mais tímida, e ele não. Foi nem sair da liga, né? Em abril de 2021. E aí ele tinha chegado atrasado e tava eu e o Diogo, né? A famosa Emanuele sentado na arquibancada. E era numa tarde. Ele chegou e eu dei boa tarde e o Diogo deu boa noite. Já nervoso, né? Nossa, é bonito e tal. Aí a gente ficou nervoso. Tá? E eu não sabia que ia ser meu pai. Até que eu fui pra fila e o Ricardo disse que queria ser meu pai. Aí eu não falei nada. Aí ele era a pá, ele era namorado, né? Mas enfim. É. Não falei nada, não disse meu nome, nenhum oi, só dancei. Até que no segundo ensaio, ele já... A gente já se comunicou. Aí, tá no primeiro momento, ele não fez nada. Não mandou mensagem, nem deu, assim, um bisu, uma pegada, assim, mais forte no passo, dando a entender que queria alguma coisa. Só amizade. Sim. Aí, no segundo ensaio, já foi totalmente diferente. Ele... A gente começou a dançar e o meu cabelo tava solto e o meu cabelo enrolou no dedo dele. Aí foi quando eu tive que falar com ele. O cabelo enrolou no dele como? No dedo dele. Ah, tá. Por isso que era no dele. Que a gente dizia como enrolou no dedo dele. E como é que enrola o cabelo no dedo da pessoa? O que que ele tava? Tava solto o meu cabelo. E era desse tamanho, né? Tá, engatou no dedo dele. Aí a gente teve que se comunicar, né? No final do ensaio. Ele não viu o dedo de propósito no teu cabelo pra enrolar, pra ter mais desculpa pra falar? Aí, no decorrer da dança, tinha um passo lá que... A gente se olhava muito e foi quando eu tive interesse. Ah, tu sentiu que o olhar era diferente. É. Aí, no final do ensaio, foi quando tu me apresentou pra ele. Formalmente, né? É. E a gente pegou o número. Aí, quando eu cheguei em casa, tinha a mensagem dele. Eu falei, já? Só que não era nessa intenção. Era na intenção de comunicar sobre os ensaios, porque ele mora longe. E talvez ele não iria vir. Ah, entendi, entendi. Parecia hospedagem pro rapaz. Mas, Angley, como é que é a história de enrolar o cabelo no teu dedo? Foi proposital? Não, não foi proposital. A gente tava executando uma coreografia e, infelizmente, o cabelo dela enrolou no meu dedo. Aí, eu tentei desenrolar. Aí, teve um outro momento que um fio de cabelo tava sobre o peito dela. Aí, eu peguei... Ah, pera, pera. Então, tu tava olhando também ao seio, lógico, né? Eu dei uma... É porque eu estava com uma roupa que... Uma roupa decotada? É. Entendi. Então, eu já sei pro que que enrolou o cabelo no dedo. Mas, vai. Daí, eu falei, deixa eu tirar aqui. Aí, eu tirei. Depois, daí, foi só... Interessante. Pera, tu tirou o cabelo do seio ou tirou o dedo do cabelo? Não, eu tirei daqui da paixão. Não foi, não sei, gente. Foi bem aqui, assim. No colo, tá? É, gente. Aí, eu tirei e depois, ali... Depois que tu olhou, assim, o colo, tu resolveu mandar mensagem. Tá vendo como é que é as coisas? No primeiro encontro que ele não tinha visto o colo, ele não tinha visto o colo, mas, depois que ele viu o colo, ele tá... E aí? Daí, eu peguei o número dela porque, como eu falei, eu moro muito longe e... Eu iria notificar ela caso eu não conseguisse vir. Daí, eu mandei mensagem. Puramente profissional, é isso. Até, frisando aqui, como ela falou, foi o Ricardo que... Você ainda não esqueça que eu não fiz a vibe, vai. Que fez o convite pra tia Cristina, né? E ela me ligou e perguntou se eu não poderia dançar, né? Eu falei... Eu falei que eu iria pensar. Daí, eu peguei e falei, tá, eu vou... Eu vou com um amigo. Daí, eu vi no primeiro ensaio. No primeiro ensaio, eu não tinha parceiro, eu não ensaiei. Daí, no segundo, foi quando eu ia dançar com a Bárbara. Mas, até então, eu não sabia quem era a Bárbara. Acabou que eu ainda me perdi aqui em Petrópolis. Eu não sabia como chegar aqui na Somap. E eu cheguei atrasado. Aí, foi quando eu ensaiei com ela. Daí, eu peguei o número, porque eu morava longe. Muito preocupado com a localização, entendi. Isso. Aí, daí, foi quando a gente foi desenrolando mais, ela me fez o convite. Tá, agora pula. Tá, essa preocupação toda na distância, aí tu chama ele pra quê? Pra ficar na tua casa pra poder ir mais perto do ensaio? Foi assim que começa a coisa? Não, foi... Acho que no segundo ensaio. Nesse ensaio, eu nem vim até pro ensaio do corpo de dança, porque eu tinha ensaio fotográfico do arte, né? E foi lá no passo. Aí, eu convidei ele pra gente... A gente não queria se falar aqui, né? Já tinha interesse. Aí, não, bora lá pro centro, lá. Ah, então já combinaram um pré-encontro. Exatamente. É isso. E não queriam que fosse aqui no espaço do... Tá, entendi. E aí? Aí, a gente foi lá pro passo e tal e lá rolou um selinho. Aí... Ah, tá, peraí, peraí, essa é a segunda parte que você tem que seguir o roteiro do Neto. Então, como é que tu armou o primeiro beijo? Tu foi na intenção de ir lá pro Arte Sem Fronteiras mesmo, lá pra seleção de foto, ali atrás da Praça Rio Branco, com aqueles bebês ali no chão. Como é que foi a ideia? Bom, assim, ela me fez o convite e eu aceitei porque ficaria até mais fácil eu ir do centro pra casa dela e daqui pra São MAP. Entendi. Daí, ela fez a sessão de fotos, aí eu fiquei assim, caramba... É, mas até então tu tava no esquema ali da carta da mensagem à noite. Não, bárbara, vamos se ver amanhã. É, a gente já tava já meio que combinando. Daí acabou o ensaio, ela nem tinha falado comigo direito porque não teve tempo e eu, caramba, ela não vai me dar um beijo. Eu vim do Monte das Oliveiras pro centro e não vai rolar esse beijo. Aí, o primo dela, que é o Diogo Emanuele, ele é muito grudado e parece que era uma barreira. Meu Deus! Detalhe importante, Diogo, você empata beijo. E eu não conseguia chegar nela por conta do Diogo. O Diogo meio que tava ali, era uma barreira e eu não conseguia me comunicar com ela. Quem não queria o beijo também? Quem marca o Diogo aí nos comentários? Daí, até que acabou e a gente tava voltando e antes de voltar rolou um selinho. Pera, vamos fazer por detalhes, Bárbara. Como foi? Ele se aproximou lentamente, tocou aquela música ou não, foi direto assim no ônibus e foi, chegou, empurrou a Diogo e beijou? Não, foi assim, eu cheguei com o Diogo no ensaio e ele já tava lá. Ele já tava pra ir embora porque não chegava ninguém e eu não chegava, eu cheguei atrasada nesse ensaio. Só que eu não reconhecia ele e eu, meu Deus, cadê o menino? Até que ele tava na minha frente. Por que não reconhecia ele? Ele tava de vestimentas diferentes? É, sei lá, e eu tava sem óculos, tava chegando na maquiagem, eu me enxergava. aí foi quando eu olhei pra ele e meu Deus, eu fiquei nervosa, né? Aí o cara, ele veio mesmo. Ele veio mesmo. E agora? Não pode vir no Mano de Oliveira e não levar nada. Aí, teve ensaio todinho até que ele me puxou e a gente deu um salinho. E... Na frente do Diogo? Na frente do Diogo. Corajoso, né? E aí, Bapara? Só que eu acredito que tenha rolado antes aquele negócio, né? Que aconteceu. Que negócio? Que negócio que rolou antes? Agora que eu não lembro. Tá, eu vou falar. Fala. Rolou um negócio antes? Não, o Diogo, ele sempre sobe da minha história. Então, ele é muito próximo de mim, protetor, entendeu? Entendi. medo de que eu sofresse de novo. Entendi. Aí, ele não aceitava. Ah, ele não aceitava que ele ficasse com o Handler? É, até porque... Eu até joguei esse apelido pro Handler. Ah, ele é paquerador e tal, porque ele já tinha rolado mais coisas, não comigo. Entendi. E o Diogo sabia do esvolo dele porque era com a amiga do Diogo. Ah, mas que... Olha que ponto importante da história. Só que não rolou nada entre ele. Com essa tua amiga? Não, com a minha amiga não. Com a amiga do Diogo. Com a amiga do Diogo, sim. É, só que não rolou nada. Aí o Diogo soube... Não, para tudo. Então, quer dizer que antes de tudo isso já tinha uma pré-conversa esquematizada. Aí a Bárbara vem e acabou com tudo, foi? Foi assim, eu vou falar a verdade. Antes de eu vir e aceitar o convite pra dançar no Corpo de Dança, eu já conheci uma pessoa. É de Petrópolis, é? É, ex-Monto Azul. Não sei lá. Ex-Monto Azul. Marquem aí a Monto Azul. E aí? Daí, mas só que ela me esnobava. Aquela Rani? Será que ela? Ela pode ser a Rani? Ela me esnobava, ela não... Quando eu vinha pra cá ela não falava comigo, eu falava, ah, cansei, não quero mais não. Daí... Ah, é do Corpo! É do Corpo! Tem poucas meninas pra contar no Monto Azul. É Vitória, Cecília... É pouco a menina, vamos lá chegar, vai. E ela me esnobava, e eu, caramba, o que essa garota tem que ela não fala comigo? Daí, eu perdi o interesse nela. Entendi. E foi quando eu comecei a... Então o primeiro ensaio tinha alguém, por isso que tu não quis nada. Ah, é mesmo, Bruno? Começa a fazer lógica da coisa. Daí, eu tinha interesse, mas ela não queria, e eu peguei e falei, não dá em nada, então eu vou ficar na minha mesma. Aí foi quando a Bárbara... Bah, surge. Surge e prende o homem. Entendi. E aí... Eu não aprendo ninguém. Aí vamos voltar, aí o Diogo tinha ranço do Angli por conta essa história. Exatamente. Foi muito difícil ele aceitar o Rando e eu falava, não, o Diogo e tal, é diferente, tarará, ele me trata bem, porque já tinha rolado um... um relacionamento meio conturbado, assim, e ele soube de tudo e não queria que acontecesse de novo. E aí foi difícil conversar o Diogo. e ele não falava direito quando. Ele ia lá em casa, frequentava e nada. Nada de conversa. E cara fechada na Manoel. Fechada. Aí passou um tempo e eles começaram a se falar. Aí voltando o primeiro beijo, né? Sim. Foi lá no passo, tudinho. Aí eu falei, ah, bora lá em casa e depois a gente vai pensar e ir da Liga. tá doido? Lá em casa, numa conversa. Que eu ia trocar de roupa e tal. Ah, tudo certo. E aí? Aí acabou que eu troquei de roupa e a gente não veio pensar e a gente ficou lá em casa. Na verdade, não foram nunca mais depois disso, mas enfim. Aí tá, então tu foi pra casa, trocou de roupa e ele ficou lá. E aí, depois que tu viu a mulher trocada de roupa, tu se lasca e se ensaia a abertura da Liga. Eu vou ficar é aqui. Na verdade, a gente chegou atrasado, daria tempo, mas só que ela teria que vir de indumentária e ela optou por não, não vim. Acabou que a gente ficou lá e a gente aproveitou pra se conhecer mais. Defina conhecer mais. Aí ficaram, conversaram, tu apresentou pra tua mãe, pra tua avó. Não, peraí. Ou não, até então... Bom, primeiro aí, minha mãe e minha irmã, nada de voz. Ah, tá, vamos lá, tua mãe e tua irmã, vai. Aí, a gente foi, tem uma laje lá em casa e a gente foi pra lá, né? A gente conversou, dois dias, perguntou. Lá no espaço da Urubuzada. Exatamente, o famoso lá. E rolou o primeiro beijo. Não, o primeiro beijo não foi no passo? Ah, foi o selinho. O selinho. O beijo de língua, sem ser técnico, foi no Urubuzada. Foi lá em casa. Entendi. E foi satisfatório, assim, tudo que tu esperava que fosse? Foi. Foi? Foi tão triste. Foi triste, mas enfim, e aí, Bárbara? Até porque eu não esperava nada, na verdade, né? Bárbara, tu levou o homem pra tua casa, tu não veio com isso aí. Eu ia conhecer, tinha tudo assim, ó. Levou-la pra Urubuzada, já esperando um negócio assim ou mais? foi, não, eu ia conhecer primeiro, até porque não tava bem, aí eu, não, vou esperar, não vou me entregar. Até que rolou. Aí... Ele tomou iniciativa lá na Urubuzada? Acho que foi. Ou tô assim, quase na parede, meio assim? Não. Mas foi na parede. Foi na parede. Ah, e aí, Bárbara, continua. Tá. Eu perdi a... Não, pode ser, depois do primeiro beijo, lá em cima, ele vai embora pra casa, então. É, porque já era tarde, né? Ele morou muito longe. Deus, ele pega os 612, vai pro terminal. nada de 612 não, no tempo era Uber, porque ele não sabia quem foi a Petrópolis e vontade de... Uber. Exatamente. Tinha que valer um beijo bom, né? 30 reais de Uber. Aí ele vai de Uber e tu fica em casa. É, isso foi dia 2 de maio. Foi pra casa. Eu tinha recebido já, mas tinha passado. Aí, passou uma semana, no dia das mães, né? Dia 9 de maio, teve ensaio da liga. Aí, a gente já foi outro esquema. Oficializou. Exatamente. Entendi. Marca a palavra, vamos passar pra ele. E aí, tá, depois lá do beijo da Urubuzada, tu vai pra casa do carro pensando naquele Uber de 30 reais, 30, 38 reais, que horas saiu de lá? Tarde da noite? Eu acho que era umas 10 horas por aí. Ah, já beijo na parede. Eu sei. E aí? Daí... Daí foi quando a mãe dela meio que me pressionou. Me pressionou. Daí que vai. Não tinha intenção de namoro. Como acontece o primeiro pedido de namoro? Lembrei disso. Explica do Neto, tá? Se lembrando, gente, que o Neto Guerreiro não está aqui, tá? Vocês estão com este apresentador que não entende a dinâmica do programa. Porque o Neto está lá nas gigantes do Morro, no Morro da Liberdade, tem o desfio hoje nas escolas de samba. Então, ele vem todo pedrado em cima de uma alegoria, sambando na frente, junto com a Geórgia. Então, não tem como ele estar aqui. Por isso estão aqui. Logo depois, nós vamos ter ele, o homem do toque de midas, o Marco Sado, que vem no novo visual, que ele está fazendo campanha para quadro de barbearia. Você vai ver aqui o lançamento de Marco Sado Barbado. Sim, Bárbara. Então, como é que acontece o primeiro pedido? O pedido de namoro? Tá, primeiro que não tinha intenção de a gente namorar. Ah, vocês queriam só se pegar. Exatamente. Ah, tudo certo. A parede da Urobo Sado. É isso aí. E aí, a gente ficou de novo nesse dia. aí eu fui apresentar ele para a mamãe. Só para apresentar, entendeu? Não, mas você quer ver que eu me agarro lá em cima. É. Aí, ele sentou do lado da mamãe e a mamãe, ó, e dá... Mas o que ela falava? Aqueles cinco minutos de tensão, né? Agora foi. Ele estava lá na conversa. Ele sentou do lado e disse, olha, minha filha, é isso, 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 mulher para casar. Como é que foi essa tensidade? que ela já é conhecida por fazer coisa lá na rotina, que quando mexe com a filha, Deus me perdoe. É uma bárbara de barra queiríssima. Imagine para ela morar com a filha. Bom, foi assim, a dona Sandra me chamou para conversar. Daí, a bárbara ficou muito curiosa para saber o que era, não saía de perto. É cena, ela já sabia o que era. É, lógico que ela já sabia o que era, lá vai. Daí, a mãe dela falou bem assim, olha, estou percebendo que você vem aqui com bastante frequência, que você está conhecendo a minha filha e que vocês estão namorando. Ai, eu não namorando. Namorando? Deve ver que ela já tinha soltado para a mão, eu não conheço. É porque ela é das antigas, entendeu? Ela não sabe muito bem o que é ficar, entendeu? Ah, a mãe da bárbara. Isso. É aquela que dava a volta na praça tomando sorvete, para poder pegar na mão, né? Depois de cinco voltas na praça é que dava a mão para o rapaz, e aí? Daí, eu ia falar, né, que eu não tinha intenção de namorar, eu queria mais... Tu ia dizer? É. Tu ia dizer isso aqui? Pegar uma paula, né? Porque eu deixei muito claro para ela que eu não queria namorar, porque eu já vinha de um outro relacionamento, entendeu? Daí, a mãe dela pegou e falou que a gente está namorando. Aí eu peguei, puta merda. Tô namorando, não sabia. Então, a gente está namorando. Ah, então não foi pedido, foi uma imposição na mãe. Isso, isso. Aí passou uma semana e foi quando eu fiz um pedido formal para ela. Tá, Bárbara, como foi esse pedido? Primeiro, tu já deu, tu é esperta, tu já planejou, tua mãe já deu a deixa, Olha, aqui não é bagunçado, não, tu tá namorando, outro tal é... teçado. Não, eu não falei nada, nem tô aqui nesse assunto. Ela que já foi lá conversar e tal. E na outra semana, ele já veio pedir, tô namorando. Sim, mas conta como é que foi essa cena. Ele veio no outro dia, levou flores, engravatado, com aquele terno do Edgar, branco. Terno do Edgar, ele tá aqui, o Edgar. e aí chega lá com serenata, como é que foi? Não teve nada disso, porque ele não, é, por etapas ele, entendeu? Ele é romântico, então, no começo não era assim. Uma pétala primeiro, depois que ele traz a rosa inteira. Não teve rosa, não teve pétala, não teve nada, ele só disse que a gente tava namorando. Ele foi lá com a tua mão de sua, a gente tá namorando, é isso aí. É, foi comigo e tal. Tá bom, então a gente tá namorando. Ah, como é que foi isso? Tu refletiu assim, pô, a senhora veio, me disse um monte de coisa, se tu foi pra casa pensar uma semana, se realmente tu tava namorando. É, porque foi assim, como a mãe dela falou que a gente tava praticamente namorando, e... Eu vivia lá, aí eu, pô, é uma falta de respeito, assim, eu vim toda semana. A gente já comia lá? Já. Isso, a um santo tomando café, tu não tava namorando, e aí? Daí eu achei, ah, eu pensei então, e foi quando eu tirei um momento com ela, e falei, se ela queria namorar, comigo, entendeu? Agora por vontade própria? Eu queria algo sério com ela, e eu fui explicando as coisas pra ela, pra gente ir devagar, e com calma. Sem muita pressa, Sem muita pressa, entendi. E aí, Bárbara, como é que tu ficou nessa situação? Depois tu vai falar com a gente, olha, tu tá namorando agora, oficialmente, e aí tem a hora da imposição da regra, Bruno, que daí a pessoa vai embora. Aqui é desse jeito, é até 10 e meia. Como é que funcionou isso? Ou não teve? Alô, vamos de alô, então, com o Dias, não chamando a atenção aqui. Vamos lá, dando alô pra o Taylor, da Silva Cabral, quem é amigo de teu? É o meu amigo. Tá dizendo essa história aí, eu sei, né? Sabe de qual é o salteado? Sandréia Lima dizendo, corações e corações, né? É irmã, no caso. É irmã. É irmã. Aí Demar dizendo, Ricardo, seja discreto, Bárbara, é tímida. Ah, Demar sempre querendo, vamos lá. Cisne Boteiro dizendo, não moraram primeiro, não, como é que é? Não moraram primeiro, depois de muito tempo, anunciou pra família, a cronologia que eles contaram aqui. Pedro, que eu dizendo, o Hangley só me arrastava pros ensaios pra ver ela. Trinta reais pra ir, trinta pra voltar. Sessenta reais. Meu amigo investiu pesado, tá dizendo o Taylor aqui, Demar dizendo, Dona Sandra, é ir, aí é tipo pra correr. Aí Demar ele tá falando. Sandréia, Ana Paula, ele me dizendo, oi amor, saudades. Pra quem que é isso? Ah, Ana Paula, é pra alguém, né? Não sei. Ela tá fora daqui. Cisne Boteiro dizendo, Dona Sandra, não é verdade tudo isso? E aí a Taylor dizendo, tá bom, vim dar um close rapidinho, madrinha do casal, você já fez. Beijo pra Taylor, que vai estar no sambódromo depois. E que aí os amigos, Bárbara, como é que fica nesse negócio? Os amigos dão apoio, porque a Diogo já tinha dito que não gostava, né? Mas depois cedeu. Eu lembrei da Taylor também. A Taylor, a gente nem era muito próxima, né? Eu e ela. Até que ele primeiro fez amizade com a Taylor, aí viu que eu também falava com ela e tal. Estrategista, lógico, minha primeira amiga. Aí deixei de contar. Ele falava, né? Aí ele me viu e disse assim pra Taylor, no ensaio, né? Ah, eu sonhei com a tua amiga, não sei o que e tal. Aí a Taylor, que amiga? A Bárbara. Foi isso, né? Que aconteceu? A Bárbara. E a Taylor veio e me contou, lá na sede. Aí eu falei, ah, eu sei quem é, aquele menino lá do ensaio, né? Ele que enrolou o dedo no meu cabelo. Aí a Taylor disse assim, não, ele tá interessado. E eu, hum, vamos saber. Porque eu também tava interessada, né? Entendeu certo. Mas acho que isso tudo acontece, eu tô fazendo o que? gritando, olha a fila, ensaio, eu nem sabia, mas vai. É, os grupinhos, né? Aí... Então a Taylor era tua culpida, pedindo mais essa fala é culpida de todo mundo, olha, pense, né, Cristinha, é... Aí aconteceu tudo isso, ela ficou mais próxima da gente, ela apoiou, e a gente dizia que ela ia ser madrinha do casamento, né? Até que rolou umas coisas aí... Que burra dessa parte! E aí, André, conta o resto, como é que foi a tua recepção depois que o cara, quando chega em casa a primeira vez, ele senta no sofá com a mão, né, encolhida, e assim não tenta entrar muito nas coisas, é meio tímido, ou não, tu já chegou assim, deitado com a perna em cima do sofá e tudo mais? A dona Sandra sempre me deixou muito confortável, no entanto que quando eu ia todo domingo, ela já, olha, tu almoçou? Vem, vem comer, não sei o quê, daí eu me senti muito confortável, e eu me senti em casa. Olha, eu acho que na verdade quem ganhou foi a sogra, né? A sogra foi quem ganhou, e aí ela sempre deixou muita vontade, de boa mesmo, aceitou, no entanto que, como tu falou, não tinha regra de horário, eu saia assim, sempre o horário que... Podia jogar na parede do arubuzar na hora que quisesse. É, eu ia ter uma parede de... Eu não tive, daí, não tinha essa regra de horário, foi quando eu já passei a dormir lá, entendeu? Ah, não parra tudo, então avançou, avançou o negócio. Agora, deixa eu brincar aí. Essa experiência, vai, conta, como é que foi a desculpa pra ele dormir lá? Ele passou a dormir lá em casa, eu entrei lá em casa, com a mamãe, disse, não, porque... Ele vem de muito longe, é 30 reais pra ir, 30 pra voltar. Tinha um ensaio, tinha um ensaio, não, dorme aqui, que no outro dia, eu já me vou pro ensaio. Sendo que, dona Sandra, eles nunca mais vieram pro ensaio depois disso, tá? Só pra lhe contar, mas enfim, vai, não, eu não vim pro ensaio por outra coisa. Vai, lá que você é a sala de desculpa, mas enfim, corpo e a costa lá. Vai, vai. Aí, foi a desculpa, né? Não foi nem desculpa, na verdade, foi por causa do ensaio mesmo, né? Que a gente começou a dormir lá, porque era longe e voltava tarde. E a gente queria ficar mais perto, né? Se conhecer melhor. Não, então não dá pra dormir aqui. Então, desde esses dias, todo dia dorme lá. Todo dia dorme lá. A desculpa dos 60 reais. Aí era só o dia de domingo. Como é que foi essa primeira dormida? Ele ficou tímido, assim, né? que vai mexer o pijama, a pantufa. Então, né? Ele fica sem graça. Não, é sério. Quando ele vai dormir na casa, joga ele, ele leva as coisas dele, né? A escova, a pasta, a bolsa, tem tudo isso. Ele ficou sem graça na primeira dormida? na verdade, o que me surpreendeu lá foi o ventilador da gata. Parece uma rabeta. Meu Deus, parece que tá no motor de barco. Ei, não reclamo. Olha, a Thales, meninas que dormem lá, não reclamam. Conta essa história. Então, quer dizer que foi lá, primeira noite, pra dormir com a gata. E quando ela pega aquele meme da pessoa baixa, ela me falou, boa noite, pai, que faz o ventilador. Quando ela ligou o ventilador, meu Deus, a rabeta, porque eu me senti no interior. Não dá pra dormir. Olha, a Thales tá dizendo assim, sim, ela nos expulsou do quarto, agora o nosso quarto da pousada lá fora. No colchão. Então, quer dizer que tem uma rabeta de motor de barco no carro da Bárbara. Não, agora aposentaram, Agora tem um mais... E o pior de tudo é que tu não pode falar nada que é elegante, né? Ou tu só fez o segundo, começou, papapapá. É, no entanto, eu não falei nada. Pô, tá agradável, dá pra dormir. E vai me dar conta desse ventilador, é o monumento histórico da casa? É, já faz um bom tempo que ele tava lá. Aí, queimou o meu, né, que eu tinha, e eu tive que usar esse, né, que tava lá guardado. Ele é enorme, assim, o Diogo diz que é o ventilador da Beyoncé, que quando dá, assim, é uma pensão, entendeu? Compensação, tem um barulho de motor de barco. mas o vento é maravilhoso. eu dormia aqui, nem escutava. Agora, o povo que dorme lá em casa, não tem como. Então, nessa noite, tu não dormiu, ficou só no... chegando em parentes da Rabele. É, no entanto, que eu não dormi e fui o primeiro acordar, sabe, quando tu acordas seis horas da manhã, só tu andando na casa, sem nada pra fazer, era eu. Que cena, que cena, mas agora não, agora aposentaram o ventilador. Agora tá de bom. A Sandra está dizendo, o ventilador faz isso mesmo, é ele que amarrou pra parar de fazer barulho. Tem que ter um casamento e vocês tem que entrar esse ventilador na frente. Ai, ai, conta mais desse ventilador. Então, para a presença, foi a primeira vez que ele dormiu. Aí acordou cedo no outro dia. Eu tava doido, né? Vinda com motor de rarito. Nem fazia falta o barulho, nem nada. Aí... Qual foi a primeira saída juntos? Assim, não, vamos sair nós dois. Ou não teve ainda? Já, esse negócio de São João ninguém sai, né? Tem isso. Mas como é que vocês, o primeiro encontro de vocês formal, os dois? É ótimo mesmo. É ótimo, não lembro. Assim, fora do São João, fora do São João, se eu não me engano, foi na Ponta Negra. Foi depois do concurso. Foi que eu tive... Olha o tempo, né? Foi, não tem a época que eu saí do corpo, que eu ia descansar. É que tu saí logo no outro dia, que tu conheces ele, mas vai, vai. Não, eu fui descansar e saí do corpo porque foi puxado São João. Aí, a gente foi pra Ponta Negra e tal. Não, a gente precisa de um tempo porque na época do São João era eu e ele e os meus todinhos. Eu fiquei pensando no Uber, tu foi do Monte das Oliveiras pra pegar a barba e dar a barba pra Ponta Negra quando não haja dinheiro. Não, não fui nada de Uber. Eu já tinha ensinado ele como rodar o petróleo do Monte das Oliveiras. Ah, ele já havia de ônibus já. já pegou o 1612, pega o 168, é o terminal. É. Aí, ele ganhou de barba pro B. E ele chegou lá e eu tava suado. Aí, eu ainda fui ensinar assim, olha, sentido baixo, sentido centro, no T2, aí até que ele aprendeu. Então, eu já não gastava mais dinheiro. de 60 reais, diminuiu pra quê? 3,50 pra 20, 7, 8 reais. E aí, foi pra Ponta Negra de ônibus? De ônibus. Hungry lá. Hungry. Você vai pegar essa cara de ônibus pra Ponta Negra. Mas vai, é esse passeio de mão dadas em ônibus cheio ou depois sentado? Era vazio o ônibus. É. 5,42 pra Ponta Negra é vazio. É, ele primeiro roda a compensa, né? E aí, foi o primeiro encontro de ônibus direto pra Ponta Negra. Exatamente. Bárbara é uma mulher pra casar, né? Porque ela nem reclamou. Não, eu não tenho frescura não, negócio de carro, negócio de ônibus. Na verdade, eu gosto mais dentro de ônibus. Sei lá, é mais divertido. É aventureiro. É, a primeira pessoa em Manaus que diz isso, né? Por favor, Prefeitura de Manaus, quando fizeram a próxima campanha de ônibus, qual que é a Bárbara pra fazer o anúncio? E aí, foram de 5,42 pra Ponta Negra. Chega lá, tem que descer lá na frente que você tem uma barba no calçadão. E aí, foi o primeiro encontro. Foi. E eu digo sempre pra ele que lá é um ambiente que eu me sinto em paz. E aí, tava assim, a Taya tá dizendo gastando dinheiro da nossa carteirinha. Meu Deus! Olha, essa carteirinha tem uns créditos infinitos, né? Agora que tá acabando. Mas, conta do passeio da Ponta Negra. Chegaram lá e foram tomar aquele sorvete daqui bom. Nada! A gente foi lá só pra passear mesmo. Olha, só pra esquecer o porto do São João. não bora encontrar o Lino, deixa, porque... Aí foram conversar, tá passeado de mãozinha andada. É retorno. Retorno também, 5,42. Já marcando aquele horário que é pra não perder. É. A gente sempre sai assim, 8,30, 9 horas de lá. Mano, a Bárbara é uma anja de essa menina. Gente, bando pra essa menina não, porque olha... Mas, todo esse teu planejamento de fazer o primeiro encontro. E aí, como é que foi o retorno pra ti com a Bárbara de lá da Ponta Negra? Foi deixada em casa rápido? Banho o quê? 8,69 horas? Se eu não me engano, eu acabei que eu voltei no mesmo dia. Não, pra casa? isso. A Ponta Negra foi num sábado, depois do concurso. O concurso foi 24, 25, né? Foi no sábado. Aí, na semana... 25, na próxima semana, depois do concurso, foi que aconteceu esse passeio. E nesse dia da Ponta Negra, ia ter uma festinha lá em casa, em comemoração. Ah, assim, você ganhou, né? É. Aí, ia ter lá o Kikão, em casa com os meninos, tudinho. Aí, a gente viu da Ponta Negra e foi lá pra casa. Aí, ficou a diversão, tudinho, e ele dormiu na casa. Aí, eu lembro desse dia. Não era teu aniversário, não, né? Que teve teu aniversário que ele ficava bravo que tu tava lá. Deixa eu te contar. Nesse dia, que foi o festival lá em casa de Kikão, dormiu 7 pessoas num colchão de Kikão. Com o ventilador do papapá. Foi, com o ventilador. Depois que a Sandra pegou o colchão dela também e deu pro pessoal. Foi a festa lá em casa nesses dias. Que coisa, né? E tu tendo que compartilhar com todo mundo ali, junto. Não, eu sei todo mundo do quarto, vai todo mundo vir lá fora e fica só eu e ele no quarto. Ah, tudo certo, tá vendo? Vamos, o menino complicado. Agora, vamos lá. Tá, tivemos o primeiro encontro. Deixa eu repetir a cronologia, não, eu esqueço, né? Tu faz isso. Tivemos o pedido de namoro que foi imposto pela tua mãe. Depois a gente teve o quê? Ah, esqueci. o primeiro beijo que foi lá na urubuzada, na parede. Tá vendo? Tô pegando. E depois a gente teve a primeira saída que foi lá para o nega direto de 542, rodando metade de monarro pra chegar. Exatamente. É isso a cronologia da história de vocês. Bárbara é ciumenta? Cara, a Bárbara é muito ciumenta. Mas ela demonstra, ela não é uma beliscadinha de leve, entende? Beliscadinha? No começo, ela não demonstrava, eu não sabia que ela era ciumenta, depois com o tempo que ela... Ela foi mostrando. Isso. Mas ela diz pra ti, olha, fulana tocou na tua mão diferente. Não, ela dá uma olhada assim e eu tenho que perceber. Se eu não percebo... Olhada, como é que é olhada? Sei lá, tem aquelas olhadas de gente psicopata, é desse jeito, eu fico assim. E... E tu percebe? Eu percebo, porque ela fecha logo a cara. É, exatamente, isso é normal aqui, já me aconteceu várias vezes e isso é muito chato, sabe? Mas tu percebe no ato e tu se recua. Ou não, depois resolvo, já tava na merda mesmo? Geralmente eu tento conversar com ela em casa. Na hora, em casa, em casa. quando a gente chega, a gente conversa, eu tento... Ô, DR, longa. Procurar o motivo de ela ter ficado, eu tento conversar com ela pra ela ficar bem, entendeu? Mas demora, sabe? Passar raiva. É, ela é rancorosa. E aí, é ciumenta? Eu acho, eu acredito que ele seja ciumento, mas ele não demonstra. Ah, ele não demonstra? Ele sabe muito bem e eu disse pra ele, eu queria ser assim, que nem tu. Ah, e ele fica calado. Tá de bem? Então, tá de boa. É, tipo, não, tá tudo bem. Puto por dentro, querendo jogar garrafa no chão, mas, de boa. É, nunca, nunca percebia. Mas quem é que dá mais motivo pra ter ciúme, ele ou tu? Ele. É porque eu só tenho amigo gay e as meninas, né? A maioria das meninas. Mas as meninas podem ser chusse-me. É, né? É que tem menina, é que, né? É pior do que homem. Mas tudo de boa, tudo ciúme pra ti é tranquilo. Como eu falei, eu já vim de um outro relacionamento. Possessivo. Isso, e eu era muito ciumenta, eu aprendi muito com isso, daí, zero ciúme, zero essas coisas, esses problemas, então só foi tranquilo. Então você que, né, tem medo de chegar perto da Bárbara, dar um abraço, levantar ela assim, abraçar, girar, não tem problema, porra, ele ia ser muito de boa. Só não chega perto dele, senão já é outra coisa. No começo, pra falar que eu não tinha ciúme, eu tinha ciúme do Erli com ela, porque ela era uma... Do Erli? Ele não sabia que ele... Gente, o Erli... Ah, ele não sabia que ele... Ah, tu não sabe porque ele é muito diferente. Não, eu não conhecia, e aí o Erli chegava e abraçava ela, conversava muito, tem cara, porra essa. Ai, que nem saia que não sei isso. Ai, que porra essa. Ai, depois que eu fui saber que o Erli gosta de... O Erli é bofe do Ítalo, casado com o Ítalo. Eu não sabia. Mentira, então ele tinha ciúme do Ítalo, Bárbara, eu tô nem em confiança. Eu nem sabia disso. Olha pra te ver como é que as coisas, né? Mas e aí, Bárbara, hoje tu consegue controlar mais o ciúme ou não? Tu vez em quando quer dar uma tacada de tamanco na cabeça de alguém? Assim, até... Lá na Coração, no Coração, vamos falar de núcleo, na Coração, ele tem muitas amigas? Tem. Mas de boa, não tem ciúme? É, porque eu não frequento muito lá. Tem ciúme da Cristina, a Cristina é perigosa. Não, eu gosto da Cristina. A Cristina, assim, hum. É, assim, negócio de... Ah, tava um impasse, né? Negócio de dançar quadrilha e tal, que ela já não queria muito... Sabe, ela tem ciúme dos brincantes dela. Lá pra dançar no corpo, menina se junta aqui e dizem, as más línguas, que ele já tá ensaiando na brotinha. Cristina, tá vendo isso em primeira mão, que eu vi alguns vídeos. Olha, a Donda tá aqui. Donda, Donda, tu já fica de olho, Donda. Mas aí, tem ciúme lá no coração? mas a Cristina tem ciúme de ti. Tem. Que eu roubo... Mas tem ciúme controlado da coração? Não, eu tô de boa. Não, eu tô de boa. Eu tô de boa. Na coração? Porque o resto eu tô deia. Aí, o resto... Assim, agora que eu tô meio de boa, depois de uma coisa que aconteceu, mas até em janeiro eu tava assim, ó, doida pra matar alguém, entendeu? Mas então, fora o Erli, não tem... Não, sou bem tranquila. Só o Erli que pode chegar perto, né? Não, hoje em dia... É, pode ter cuidado também. A gente não sabe, né? Não conhece as pessoas. Ai, ai, ai. Então, vamos voltar à cronologia de novo, que é pra mim não esquecer. Então, tem aqui o casal, ele lá do Manos de Oliveira, ela aqui de Petrópolis, se conheceram no Corpo de Dança da Liga. Eles tiveram o primeiro pedido de namoro, não, atropelei, tá vendo? Não sei a ordem. Que tiveram o primeiro beijo lá, na parte dela, né, de costa pro urubu lá do Flamengo, ela pendurada na parede, que foi pedido de namoro imposto pela mãe, e que vai, então, tiveram a primeira saída lá na Ponta da Liga, rodando de 542. E aqui, o ciúme parece que a Bárbara, que é o ciumento da história, ele é mais de boa, é mais relax, só não quer que o Erli chegue perto dela. Né? Hashtag, Erli não chegue perto da Bárbara. Mas hoje, Bárbara, como é que tá a relação? Tá legal? Partido pra um casamento, com o noivado? Não vai ter mais imposto, vai ter que, de novo, a mãe impor, olha, já tá na hora de, dormindo aqui todo dia, tá começando a oficializar esse negócio. Não, uma vez ela falou, vocês já tomaram, é, dormindo junto, um banho junto, e isso e a... Epa! Peraí, 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 tomando banho junto? Bora ser sincero, isso aí é um outro estágio da relação, o horário não permite, né? Depois a gente tinha, diz que ela tinha. Só na ideia mais tímida, tomar banho relax. Não, mas aí, para ser sincero, aconteceu... Tão banho junto, espera que me acolam, aí a minha mãe disse e tal, sobre isso, vocês já estão quase pra casar, por que que não casam logo? Aí não, calma. E ele quase morre nessa hora. Não, a gente... Não. Na verdade, a gente já tinha conversado sobre essa questão de casamento, até que, até ela falou, ah, então vocês vão casar no dia tal, ela já, até criou uma data, e ela falou, eu sou a madrinha. Aí eu falei, tá, a gente vai pensar. Daí, esses tempos eu estava pensando, tá, se a gente for casar, vai ser no civil, né? E a mãe dela pegou e falou, ah... Por que tu tem medo de Deus dar, assim, uma pressão, de ser na igreja? Não é porque... Nós temos aqui o nosso próximo convidado, que casou na bola, bonito, foi o único a fazer isso. Casamento histórico, assim, marcou o seu jogo. Sério? É, o Marcos sabe que casou na bola. Eu tenho, assim, um certo trauma, assim, de casamento, porque meus pais já foram separados, aí, quando separa, é aquela burocracia, aí eu sou bem calculoso. Pode ser, mas na igreja é mais fácil, que é só o padre civil, tu vai ter que ir pra cartório, dividir bem. Mas não tem bem nenhum, então. Tem o ventilador, o ventilador, o Marcos história, para a relação de vocês. Daí, a gente está prestes a completar um ano, e a mãe dela deu a ideia, de fazer uma festa, e convidar alguns amigos próximos. No banheiro. Meu Deus! Na urubuzada. Na urubuzada. Faltou a mãe dela para o Gerard, lembra da história de... A história de... Que, Gerard? Eu não peguei ainda. Sábado passado, Gerard? O que que tem? Faltou ter uma... Ah, não, é porque a tua mãe pegou, beijo alguma vez? Ah, tá. Não. Não? Ou abriu o banheiro e encontrou você lá? De... 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 De incentivar, de incentivar, Entendi, entendi, eu não tinha entendido. Então quer dizer que a tua mãe incentiva, então está impressionando devagarzinho o casamento, É porque ele me faz bem, e eu estava meio assim, triste no meu canto, até que ele chegou e eu fiquei... Agora a gente está no banheiro com toda vontade, está alegre que não acaba. Gente, remédio para a tristeza é banho junto. Né? Só se for do bem. Do bem não, banho junto com tudo bem, com certeza. Rebeca está dizendo, vai me convidar para o banheiro, querida? A Bárbara é ciumenta, não rola não. Aqui o Tyler dizendo, Huggler e Fernandes é igual político. Por quê? Promete, promete, não cumpre. Vou já entregar o homem aqui do corpo de dança. Ah, a Tyler dizendo, como é que é? Ela está dizendo assim, claro, dona e proprietária do aplicativo, cadê meu ônibus? Sabe todos os horários. Eu sei todas as roupas. Você que tem dúvida de qual ônibus pegar, sento para o seu bairro, ligue para a Bárbara, que ela sabe todos os ônibus. Sandraia Lima Freitas, né, Sandraia? Só quem viveu verá, está dizendo a Tyler aqui. Tia Fontes dizendo, esse é meu compadre. E a Rebeca dizendo, vamos me convidar. A Rebeca, você é convidada. Vamos ver se... Não, mas a gente só vai convidar as pessoas que querem o nosso bem. As pessoas que são assim, não vou convidar, não. Ah, é? Tem gente que não vai lá. Que são olhudas, que não querem, ah, não, não gosto deles, não, vou nos separar, não quero. Que tosse encontra, né? Tem o bem, bem assim, eu só vou convidar as pessoas mais próximas para o meu casamento. Acho que são três pessoas. A Tyler, o Eli não pode. A Tyler, o Caio, só. E o Diogo, mas o Diogo sumiu. O Diogo sumiu. Não, eu vou até... O meu amigo Paulo também sumiu. A quem não pode? Não pode Eli? Não, a gente pode sim. Eli, tu pode ir. Só que eu estou mais afastada dos pessoal. É, né? Muito banho, né? É. Isso aí, tudo certo. Então, Júlio, a cronologia já me perdi aqui. Mas é a sequência toda. Entendeu? Vai, tu vamos voltar à sequência. Então vamos voltar aí, seu casal, Bárbara e Rangler, ele que vem lá direto do irmão das Oliveiras, coração de São João, e a Bárbara, que é na Brotinho de Petrópolis, roubou o Rangler de lá, bolsou do cordão da Edmar, tem doze pares contando com ele. E aí, ela que é aqui dos Petrópolis. Tu vai tirar a sequência. Não se assustem de ver o Rangler, ele não anda a Cristina, nem que a camisa do coração não são de normal, isso é a camisa da Brotinho. Não, eu disse pra ele assim, hoje, né? Não, se a dona Cristina precisar de pata, eu danço com a Brotinho. Olha aí, Edmar, Edmar. Não, disputa com a Brotinho, não, disputa com a Brotinho. Então, ponto. Olha, como tu não pode ser mais noiva que tu Rangler e outro, tu pode competir pela coração. Não, não, não. Ela vai dar tudo certo? Não, não, não. Olha aí, eu te dando uma ideia, Cristina. A dona vai já pular aqui. Aí tem mais também. Então, é tudo certo. Então, vamos botar com a analogia. Então, eles que se conheceram no Corpo de Dança da Liga, sem eu saber, quando eu soube, já tava namorando, mas enfim, que tiveram o primeiro beijo lá na Urubuzada, eles viram lá contar a parede, até hoje lá, o Urubu tá manchado, esse suor que escorreu na parede. Teve a primeira saída pelo 1542 até a Ponta Negra, uma hora de viagem. Ventilador. E o ventilador, que foi o símbolo da primeira vez que dormiram juntos, né? E eles que tomam banho juntos todo dia, e isso aí, tudo certo. O programa tá tão erótico, tipo, a gente... O Neto não faz ele erótico, não. O Neto não faz ele erótico, acho que eu que sou enxerido, né? Mas enfim, Bárbara, o que você tem a dizer, então, agora, o momento declaração, mas diretor? O momento declaração, olha, vai tocar um fundo agora, um fundo musical, não, não, peraí, antes de tocar, eu vou dizer... Eu não sou nada romântica. Eu vi, né? Eu não sou nada romântica. Não, é romântica assim, pra tomar banho juntos tem que ser romântico. Não, não, esse negócio de palavras e tal, eu travo... Se tu quiser fazer gestos também, não tem pra doer. E que isso? Não, porque eu tô... Tu tava muito erótico. Calma aí, cara. Eu tô muito erótico. Vai, vai, vai. Eu imagino o Neto, aqui, semana que vem, que nunca mais tá presente o programa dele. Ai, ai, ai. Ai, tá vendo que o Ricardo é o amor erótico do Sojão. Vai, Bárbara. Pois é, dizendo que eu não sou nada romântica e tal. Ele até já sabe que eu não sou muito de falar. Ai, eu te amo. Realmente romântica tu não é, porque ter ido pro primeiro encontro no 1542 e não ter pedido tu pode te levar a juba e tu não é romântica mesmo não, Bárbara. Não, não. Tu é parceira que eu sou. Eu até digo pra ele, né, que eu tenho um meio receio de falar eu te amo e tal. Eu tenho um certo bloqueio. Trauma da palavra. É, eu tenho um certo bloqueio assim de falar essas coisas. E ele que já é mais solto. Ele diz. É, diz naturalmente o homem como é que a pessoa não consegue. Imagina esses barros de chuveiro dizendo ti amo. Desculpa, é porque isso foi tão impactante pra mim, que eu não consigo imaginar. Vai, Bárbara, fala. Só porque eu tenho essa carinha, né? É, eu tenho que ter chuveiro. Bárbara, eu vou pra notícia com isso, dormindo, carinho do teu, Bárbara, eu tô com a mancha. Bárbara. O que você quer que eu fale? Declaração. Uma declaração. Poucas palavras. De quando tu pensa em fazer o recorde? O Randall deve ter a resposta rana ponta da linha, né? Então, Randall. Tá, eu vou falar como eu falei ontem pra ti, que... Falou ontem no chuveiro? Não. Se tu falar em chuveiro, bata uma vez. Ué, eu sempre te achei uma pessoa muito dedicada, capaz, e como eu falei ontem pra ti ontem à noite, que basta tu acreditar em ti que tu consegue. Eu dei um grande exemplo, o concurso, que muitas pessoas não acreditaram em ti. Tá, vai fazer chorar. Que muitas pessoas não te ajudaram, você sabe muito bem quem te ajudou a dedo e você foi lá e mostrou pra todo mundo que você é capaz, que você é vencedora, você é linda. eu sei que tu tem esse bloqueio, mas a gente tá dando um passo a cada dia, você tá melhorando, você mudou muito, você me faz bem no dia a dia, e é isso, eu te amo. Ah, que lindo! Muito bonitinho, muito bonitinho. Não ia esquecer a coisa do meu pai. Vai. Olha, agora que você vai chorar, porque eu tenho... O lacrim beijou, agora tu tem que devolver na mesma moeda, vai. Eu quero te dizer que você é muito especial para mim, você me faz bem, você sabe que não é nada fácil pro meu lado, e quando estou contigo é totalmente diferente, dizer que eu te amo muito. Muito bem, muito bem, muito bem. Então qual é a lição que nós aprendemos hoje, queridos? Nós aprendemos várias coisas, a primeira delas é o quê? Que não tem beijo melhor do que aquele que é encostado na parede, no time do seu coração. Aprendemos que quando a sogra impõe o cabra tem que aceitar. Aprendemos também que nada melhor do que um banho a dois abaixo do chuveiro, e que se a menina gosta de ti de verdade, ela pega o 542 e vai contigo a ponta negra tem que tomar um sorvete e retorna e vem aqui fazer essa bela declaração de amor nesse programa em plena quase às 5 horas da tarde. Fica aqui o meu muito obrigado pra você, mas você quer falar mais alguma coisa e agradecer? Não. Ó, Tungling, eu queria falar a respeito do Corpo de Dança, né, que... Na hora de voltar, né? Enfim, vai. Assim, o Corpo de Dança, ele... é um projeto excelente. Eu vou chorar agora. Eu vou até aproveitar pra falar sobre isso. E... infelizmente, né, o Corpo de Dança foi alvo de discurso de ódio gratuito, entendeu? E eu, como ex-brincante do Corpo de Dança, junto com a Bárbara, fiquei muito triste em relação a isso, porque... não é só um grupo ali dos Kurumim, como falaram, né? É... é um grupo onde uniu várias quadrilhas, porque antes disso, na minha visão, as pessoas eram muito distantes. E através do Corpo de Dança, todo mundo conseguiu se aproximar, todo mundo se tornou amigo, construíram o relacionamento, eu e a Bárbara somos prova viva disso. Não são a gente, né? É, teve a Tayla e um da Ian Chico, mas não sei se deu certo. Eles se pegaram, mas foi a minha. É. E é isso, entendeu? Eu, sei lá, queria que as pessoas olhassem esse projeto com outro olhar. Do bem, entendeu? Que tá pra ficar, que faz bem as pessoas, entendeu? Que ajuda as pessoas, tanto as pessoas que são tristes, que sofrem de ansiedade, que ali encontram o seu refúgio, entendeu? Porque quando eu vim pro Corpo de Dança, eu aceitei mais o convite porque eu queria esquecer dos problemas e conheci a Bárbara e fiz amigos e tô levando até hoje. E também queria mandar um abraço pra Laiane, pro Taylo e pro pessoal do Mães Oliveira. E é isso. É isso, que bonitinho. Eu fiquei com o coração aquecido agora. Olha, muito legal. Obrigado, meninos, de verdade. É isso. O convite continua aberto, né? Vai radeu pra descansar, radeu pra voltar. Pra que tenha muita coisa pra fazer. Fico meu, muito obrigado. Tô sem condições de ter funcionado agora. Mas, enfim, beijo. Volto daqui a pouco com ele, o Homem do Toque de Midas, onde ele toca vira ouro. Manda um abraço pro Neto. E mandar um abraço pro meu amigo Neto, viu? Quase que eu transformei isso aqui no sempre primeiro. Mudou, mandou a bandeira dele. Ele mandou uma mensagem dizendo que isso não é um programa erótico, né? Não, quase trouxe o filme. Mas aí, semana que vem, ele volta com toda a dinâmica dele porque eu não dou pra fazer essas perguntas porque eu fico logo animado. Beijo, muito obrigado. Fica aí, tá? Acabou? Não, fica aí. Deixa eu ligar o áudio pra começar a falar dos outros. Calma aí. Desligar aqui.